Bom pessoal é o seguinte, vai estar escuro pra caramba aqui, mas não é essa a intenção do vídeo, mostrar minha cara mesmo. Bom, como o meu vídeo aqui nesse canal tem humor também, cara, eu tava assistindo um vídeo aqui que eu assisto vários canais, sabe? E tem o canal, deixa eu colocar meu óculos aqui, pra enxergar ele, agora sim. O canal aqui, eu sigo vários canais, sabe? De pessoas que são casais, famílias que viajam, sabe? Me decidiram cair no mundo e eu já falei, né? Que eu tô decidido, eu e minha esposa, estamos decididos. Minha esposa ainda tá meio balanceada, mas quer, sabe? Ela tá doida. O problema é que pra gente comprar uma van, a gente tem que vender o nosso carro e ela gosta muito daquele carro e não tá afim de vender. But, vamos ter que fazer isso porque a gente não tem grana pra fazer isso. Bom, vamos aqui a parte do humor. Então, eu sigo muito esses casais que fazem viagens. Eu tava vendo aqui o canal, cara, eu vou virar ali. Espero que eles me perdoem. Vivendo o mundo afora. Eu já assisti vários vídeos deles, é muito bacana. Aliás, eu assisto de vários, sabe? E só que nesse aqui eu vi uma cena que eu tenho risada, muito risada, cara. E você vai rir comigo. Vamos ver ali um pedacinho? Deixa eu virar ali. Na verdade, isso aqui é o vídeo deles, né? Na verdade, o que acontece, acontece no minuto ali 6h40. Pro 6h41. Mas eu vou colocar aqui um pedacinho só pra você enterar aqui o que que tá rolando, né? E você vai ver certinho o que que vai acontecer, beleza? Espero que eles me perdoem por fazer isso, mas é que eu achei muito engraçado. Bom, vamos lá ver aqui. Tá chovendo bastante, por sinal. Então, a gente tá limpando os pezinhos aqui, que é a técnica do aventureiro se limpa. Ah, dá pra ver aí que é uma rua. Mas amanhã a gente vai mostrar melhor. É isso aí. Então, passando um lencinho aqui nos pés, né? A Phil came no primeiro dia, já. Eu só limpou os pés. E vamos pular direto por aqui pra cama. Eu não, 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 eu não. E vamos comer um sanduíche. Quero só ver pegar isso aí, porque a gente não consegue abrir nada, rapaziada. Vocês escutaram isso? Deixa eu voltar de novo. Pé, né? A Phil came no primeiro dia, já. E vamos pular direto por aqui pra cama. De novo Olha esse barulho E vamos pular direto por aqui Vamos comer o sanduíche Quero só vir pegar isso aí Porque a gente não consegue abrir nada rapaziada Consegue Não consegue abrir outra coisa Mas você consegue Deixa eu virar aqui pra mim Cara, eu espero que eles me perdoem Isso acontece nas melhores famílias Quem nunca fez isso Mais uma vez, claro, eles não vão ver esse vídeo meu aqui Mas caso vejam, me perdoem É que eu não podia perder Já viram aquela história, aquele ditado assim Eu perco o amigo, mas não perco a piada Ainda mais Uma dessa aí Foi muito bacana Então tá Escutaram isso aí Pessoal, eu adoro vocês Eu acompanho vocês aqui Não só vocês, eu acompanho muitos outros Quem sabe Quem quer viajar Quem tem um plano de viajar Fica vendo essas viagens Cara, fica viajando junto Eu viajo com vocês E parabéns ao casal Bela aventura de vocês E sigam em frente Porque é isso aí mesmo Valeu E pra vocês aqui do meu canal Que é muito pouquinho Quem não é inscrito Se inscrevam aí Deixa o joinha Beleza Então vamos lá Um beijo Tchau 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 Tchau